Olá, bom dia. Quarta-feira, 30 de março, chegamos com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais a partir das 11 horas do lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e ao vivo traz as informações. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Daniela, a você e a todos. Bom, essa cerimônia, como você falou, ela está marcada para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Já começa uma certa movimentação aqui de movimentos sociais e autoridades que já começam a chegar aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Bom, essa cerimônia então marcada para as 11 horas da manhã para o lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. A primeira fase do programa foi lançada em 2009 para dar acesso a famílias de baixa renda à casa própria. E já beneficiou o programa ao longo dessas duas fases mais de 10 milhões de pessoas com a entrega de 2 milhões e 600 mil moradias em todo o país, de um total de 4 milhões e 200 mil que foram contratadas. No ano passado, por exemplo, foram entregues em média 1.220 unidades habitacionais todos os dias no país, o que para o governo federal, além de cumprir esse objetivo social de levar a moradia à casa própria, as famílias de baixa renda também têm gerado emprego e renda à população brasileira. Bom, a presidenta Dilma Rousseff havia anunciado em cerimônia de entrega de unidades habitacionais no dia 18 desse mês, em Feira de Santana, na Bahia e em outros 4 estados, uma entrega simultânea em outros 4 estados. A presidenta Dilma havia anunciado que vão ser contratadas mais 2 milhões de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Uma última informação é que a presidenta Dilma Rousseff se reúne antes dessa cerimônia. Já está reunida aqui no Palácio do Planalto com o ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Patrus Anarinhas. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações. Já já a gente volta a conversar. E como o João Pedro falou, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2 milhões e meio de casas e apartamentos em todo o Brasil. Para quem recebeu um imóvel, esta é uma conquista incomparável. Veja na reportagem de Leonardo Meira. Sandra não se cansa de admirar cada pedacinho do condomínio onde mora. O empreendimento é do Minha Casa Minha Vida, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A Sandra mora aqui no apartamento desde dezembro do ano passado e recebeu as chaves 3 dias antes do aniversário. Foi um presente, né, Sandra? Muito grande. Nossa, eu fiquei muito feliz. Não imaginava. Nossa, felicidade imensa. Estou muito feliz. Graças a Deus. Presentão. A quadra de esportes é uma das opções de lazer do condomínio e tem ponto de ônibus que leva para o centro da cidade, na frente da portaria. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 para permitir que famílias de baixa renda tenham acesso à casa própria. Para quem ganha até R$ 1.600, o programa subsidia 100% da aquisição da casa ou apartamento. Quem faz a seleção dos beneficiários são as prefeituras. Já as famílias que ganham até R$ 5.000, tem as condições de pagamento facilitadas. Para participar do programa, a família não pode ter casa própria ou financiamento em qualquer unidade da federação, nem ter recebido anteriormente benefícios de natureza habitacional do governo federal. Quem já está na casa nova, como a Sandra, diz que valeu a pena esperar para realizar o sonho. Cada dia que passava, durava assim, para a gente que estava esperando, durava um ano. Mas graças a Deus, o nosso sonho se realizou. A partir de abril, o consumidor vai pagar menos pela energia elétrica. A bandeira tarifária passa de amarela para verde. Entre os fatores que ajudaram a diminuir o custo da conta de luz estão a grande quantidade de chuva, que recuperou a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas e a entrada em operação de novas usinas. O funcionamento das bandeiras tarifárias funciona assim. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade, como o nível de água dos reservatórios das hidrelétricas e o acionamento de fontes mais caras, como as termoelétricas. A bandeira é aplicada a todos os consumidores, multiplicando-se o consumo pelo valor da bandeira. Na bandeira vermelha, o adicionava de R$ 3,00 ou R$ 4,50, aplicados a cada 100 kWh. Já a bandeira amarela representa R$ 1,50, aplicados a cada 100 kWh. O chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, ministro Jacques Wagner, conversou com jornalistas ontem no Palácio do Planalto. Ele disse que a decisão do PMDB de sair do governo abre espaço para um novo governo Dilma Rousseff. Jacques Wagner mais uma vez afirmou que o processo de impeachment contra a presidenta Dilma é um golpe dissimulado. O PMDB tomou sua decisão, uma decisão rápida, e eu acho que foi bom que ele tomasse antes da votação que nós teremos pela frente. Repito, que dá oportunidade, desse ponto de vista que foi positivo, que dá oportunidade para a presidenta Dilma repactuar seu governo. Não apenas para a votação que se aproxima, mas repactuar seus dois anos e nove meses que lhe rege. As contas de 2015 da presidenta Dilma sequer foram apresentadas, muito menos apreciadas, menos ainda votadas e julgadas. Como, pelo que eu conheço da lei, o crime de responsabilidade tem que ser no mandato, o mandato dela começou em 1º de janeiro de 2015. Então, tudo que foi apresentado até agora é anterior. Então, não sou eu, são inúmeros juristas, evidentemente que se encontrará outros, que dizem que esse é um impeachment sem causa. Por ser um impeachment sem causa, ele é um mau uso do dispositivo constitucional e, nesse sentido, ele é um golpe dissimulado, mas é. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com barra tvnbr, facebook.com barra tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.